. Dá até a cama dele para nós dormir, mas e no momento da falha que ele tiver falha, que ele tiver um erro, um pecado ali, que nós é ser humano, todo mundo erra. Tá ligado? Então ele pode errar, cara, também. Eu posso errar, até eu posso errar. Eu posso estar sendo errado de estar falando isso para vocês agora, mas eu creio que não. Eu creio que não, tá ligado? Eu creio que Deus é... Deus prepara tudo no momento certo para nós poder estar trocando ideias. Se nós está aqui trocando ideias aqui hoje, média idade, mais novo e nós aqui um pouquinho mais velho é porque nós temos que ganhar a experiência. Nós temos que trocar a experiência. Trocar até olhar, nós temos que trocar. Tá ligado? Tipo, é da hora, tipo, essa parada. Para a gente adquirir experiência e poder canetar e se sentir vivo dentro da música. A partir do momento que tu começar a se sentir vivo dentro da tua própria música, teu bagulho vai... O pessoal vai estar querendo ver tua arte, cara. Tá ligado, mano? A tua música é foda, tu é afinado, cara. Top. Vai para cima das paradas, cara. Essa daí pode estourar. A música é atual. Tá ligado? Tu fala de Deus mesmo. É o que eu falo para tu, pai. A atualidade. Sempre orar Spotify. Sempre orar quem está no hype. Esse é o tema. Motivação. Falar de Deus. Falar de conquista. Mas de conquista e ter algo... Ou só gratidão. Vitória chegou. É verdade. Deus é por nós. Sim, verdade. Você vê que as músicas que estão andando. É verdade. Você vê que as músicas que estão andando. Que está dando recurso para uma pessoa mudar a vida da família. Tipo assim, igual o MC Marques. Até dois anos atrás o MC Marques estava correndo atrás do sonho dele. Estava brincando. Onde você cantou? Hoje não. Ele já está brincando sério. Ele está brincando. A Neymar é brincando sério. A música dele já explodiu para o Brasil. O Neymar já escutou. A gente gosta, tá ligado? A gente paga para ver ele. Se tiver um show eu pago. Qualquer pessoa pagaria, tá ligado? Eu acho. Acredito que ele gosta do funk. Estou certo? Referência, pai. Para mim ele é referência. Nós temos que virar essas pessoas. É isso aí, pai. Nós temos que virar referência para nós mesmo, pai. Olha, esse aqui já é referência para esse e para esse. Dá hora, sinal que o seu trabalho está sendo bem... Canta aí, pai. Porque os meus referências... Porque o seu trabalho está sendo bem efetuado, cara. Não sei o que você está fazendo por aí. Que as molecadinhas estão cantando no ouvido. As molecada estão cantando bem. Que os meus que estão gostando. Eles gostam dessa letra aqui, ó. Vai, pai. E o zanão furou a lupa para chegar quem está no toque da teneira. Os bicos sujos se corroem quando vê eles entram em choque. Porque sabe que nós não rameguem. E na quebrada tem de monte que não fala mal de nós. Mas ninguém me fez o que nós faz. Eu joguei minha coroa. Nem eu falo são pra ela. Gostei pra todos que eu sou capaz. 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 Vocês também tem potencial pra isso Vocês são bons, mano, tá ligado? Todos vocês aqui Papo são todo um MC profissional, mano É só acreditar no sonho mesmo E soltar a música no momento certo No horário certo Fazer a campanha Trabalhar na divulgação Antes aí é muito importante, tá ligado, mano? Pedir pros amigos que tá do lado Compartilhar, tá ligado? Porque a parada hoje em dia tem que ser real Não adianta comprar views, não adianta não Porque o que adianta a música? Tem um milhão de views ali Tu canta a música no baile Ninguém sabe cantar Aí é ruim É bom a música ter 10 mil acessos Mas as mil pessoas que te veem ali no baile Cantar junto contigo, tá ligado? As 100 pessoas que te veem ali Cantar junto contigo Porque aí a parada acontece, tá ligado? Eu acho isso assim, tá ligado? Tem muitas outras formas, né? Mas eu acho essa forma top, tá ligado? Por que você curte o Lampa? Tama novo, né? Você é doido? Eu acompanho ele faz tempo já Mundo M Cabelo arrepiado Eu passava antigamente de pocket De ouvido no No Naure Como? Vindo no Emicilão Da Leste NK Pesas indecente O mundo tá doente Precisamos de Deus pra poder melhorar Lembro quando o pivete era moleque Cargulava a aula Corria atrás de pipa Jogava bola com a rapaziada O sonho da hornete Seu mó bilete Que vida engraçada Antes a lei não tinha Na correria Elas nem me olhava Já com a cadeia dos sete Fui dezessete Dei uma mudada Lança pra minha rainha Uma goma linda Imobiliada Muitas hoje acompanham Querem dormir um minutinho de fama Me agride, me arranha, me ama Chateada porque a filha anda Se antes pulou fora Barco vira Mas mundo capota Fiz o meu antes dos idiota Escolhido Com quem dita as rotas Desportei de furujete Arraitei a limpeita Marinda Mundo louco Quem se perde Cansou de ver a carteira vazia Criançada sem ter o que comer Voltar a dona maria Vai herói pra poder ouvir O pão de cada dia Vai não correr Pra poder obter O pão de cada dia Vai não correr Pra poder obter O que você acha, pai? Dá uma lanção maromba Ter esse tanto de MC aí O que você acha? É legal? É ruim? Mano, é top, mano Tá ligado, mano? Sabe por que é top, moleque? Porque você é um cara Que, tipo, tá ligado, mano? Que você... Tipo, Deus te abençoou E graças a Deus Você, pai Abençoa todos os meninos aí Que colocam contigo Por quê, pai? Porque só de ter um lugarzinho da hora Pra poder rimar, tá ligado? Tu não ficar na calçada Porque nós, de verdade Nós que é MC Nós gostamos de estar cantando Toda hora Então nós tá num... Onde nós tá cantando Tá sempre um vulgo Muitas vezes você tá cantando na rua ali A polícia te para Já te... Já te pensa que tu é ladrão e tal Já começa a te dar uns tapas, pá E tal Até mesmo manda tu cantar uma música Que eles não gostam E tal Tem isso e tal O que tem mais é isso, pai Já passou por isso, pai? Já passei muito por isso Muito, muito Preconceito nas antigas Muito Ainda mais que a minha música Era pico em cima da vila Tipo Fogo na blazona Raja os corcinha Se eles tentam Entrar na rua Das casinhas Tipo, é a rua das casinhas A rua que eu morava Então os caras Escutavam essas músicas E eles me enquadravam E dava tapa na orelha Para de rimar aqui na rua Vai rimar dentro da tua casa, pai Qualquer parada Fala que dá tiro em nós Nós passa aqui de bicicleta Você não dá nem peido Para nós Quantos anos atrás Essa música aí? Essa música Eu tenho uns Doze anos Onze anos Por aí Onze anos de idade Mais ou menos isso Já está da idade dele ali Oi, filha Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Sim E essa viola aí? Minha Eu toco A de Guarujá, pai Que quebrada quer? Consiste o Consiste Já está esquecido Já cantei bastante lá Nossa, quebrada Nossa, que legal Bora lá É o dia inteiro Quer cantar uma pra ele? Pra ele ouvir? Canta aí, canta aí Quer sentar aqui? Senta aí Fica à vontade É vários talentos, papai Cadê os meninos? Estão tudo aqui Dá pra cantar aqui, ó Adoro o Couchco É isso? Vai, macho Sabe tocar Pega o violão? Não, não Tocar não Eu sou Eu sou mestre de bateria, cara Isso aí eu não mano É só percussão, né? Isso, a percussão Eu sou percussionista A luta não é na sala Deixa eu não ser, ó Cara, ele é zica Pensei que ele era produtor de alguém Falei a putê Ela ganhou isso, cara Essa cor da corinha, rapaz Com o cheirinho doce que andou Mas sempre tem o que eu tenho pra te oferecer Amor e carinho Segue-se e prazer Tudo com você Eu faço acontecer E deitar comigo até o dia amanhecer Tudo é tão lindo Não tô contigo E a gata vai ser Pega a custa O sorriso meu Eu sei que tá sendo demais Se caindo cedo Tinha a bênção do que o pai Mas quem quer jamais não vou voltar Deus abençoa Até os inimigos caem Me diz que eu fui o melhor homem da sua vida Que a coisa mais gostosa foi senta na minha e não desmenta Você sabe que o preto te fascina Minha gata menina Seu fogo me domina Eu te prometo Eu nunca aceito Deixa eu te amar Deixa eu te amar Me diz que eu fui o melhor homem da sua vida Que a coisa mais gostosa foi senta na minha e não desmenta Você sabe que o preto te fascina Minha gata menina Seu fogo me domina Eu te prometo Tudo perfeito Deixa eu te amar Deixa eu te amar Minha última amiga e como nada que eu ver E mais uma vez me pego cantando Vai ser sobre você Você Tá viciando teu sorriso de menino Danadinha, satanagem Bandido me faz delirar É a maior loucura que a gente faz no campo Já são mais de três anos Antes do que a gente se ama Se ama Cada detalhe foi me cantar O teu beijo me desmontar O que foi que viu em mim Que até hoje eu não descobri Sabe o que me tem na palma da mão E tudo que a gente vive eu transformo em canção Canção E o teu brilho no olhar Faz eu me encantar E o teu sorriso novamente Tá compondo a minha canção E o meu coração Se encontra em outra dimensão E o teu beijo me desmontar Vai ser um bebê no coração E o teu beijo me desmontar E o teu sorriso novamente Tá compondo a minha canção E o meu coração Se encontra em outra dimensão Dimensão Especializei em algo que eu nem sei fazer Ah, esses caras tão lindas, hein, parque? Seu olhazo de lado, posso até tá enganado Ao deitar não tá vencedo, se tu me perdi, você Ei, eu olho a tudo que me avisa Só de falar ganho meu coração És um diamante, mas com preta linda Esse sorriso, golpeou o vilão Ei, eu olho a tudo que me avisa Só de falar ganho meu coração És um diamante, mas com preta linda Esse sorriso, golpeou o vilão Eu te quero, te espero Vem ficar no seu lugar Cê duvida, chama linda Vou morrendo te salvar Mas que coisa louca ela disse Não sou essas coisas, respondi rapidamente Toma meus olhos pra ver Com roupa, sem roupa, dá água na boca Com maquiagem, eu sei se tu me perdi em você Ei, ei Eu olho a tudo que me avisa Só de falar ganho meu coração É, é, é Sergipe, Sergipe, top, hein Foda, mexica na música Sua parte, vai? Não vou implorar Se for pra brincar Vai embora Caio fora Cê quis me ganar Não sou boba Não sou boba Saio meu coração Nem me chamou Me fiz desorda Comessa que cê fez jogada ao rio Fui contra a maré R-mei, você nem viu Me tomou com a dor Tomou dor e sumiu Mas vai deixar pra ela esquecer que tu surgiu Não vou implorar, se for pra brincar Vai embora, caia fora Você quis me enganar Não supo matar, sai da bota Você me chamou a pessoa ira andar O seu jeito perfeito de menina, mulher Me fez acreditar, mamu, que eu nunca botei fé É que a gente não tinha tanta intimidade Conforme o tempo foi passando, nasceu liberdade E daí percebam que a vida é muito bela Quando você encontra a alma gêmea, mente completa O amor é um barato, não dá pra te explicar Somente você vivendo pra poder contemplar Conselho de dor, não caia na ilusão Procure amar uma pessoa que te estenda a mão E que esteja do seu lado, pro que devem é Pois o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher Tem que ter concordância e muita união O amor levado dessa forma não se torna ilusão Como dizia o da leste Amar é como uma planta Se você cuida e preserva, cada dia cresce Se você abandona ou a esquecer Ela seca, despedaça, tipo até morrer Cuide bem desse amor que é puro e verdadeiro Não foi destino, foi Deus que colocou no seu peito E aí pai, curtiu? Você falou pro Lon cantar com o violão, ele sabe? Nossa, fala aí Puxa lá então, chama ele Ei pai, consegue cantar uma no violão aqui? Claro, vou mandar uma rima galopada Pros pessoal aqui agora Continua, pode continuar Eu vim diretamente da baixada Pra fechar com meus parceiros com a rapaziada Aqui na nação do Maromba não pega nada É um pincelão em levitação Sem legal com meus parceiros Mas venham desse jeito Do lado esquerdo do peito Eu trago o maior respeito E maior recebição Pra todos os parceiros Eu deixo um beijão no coração É pelo cifrão, é pelo amor É pincelão e eu mando no violão No tambor e qualquer disposição Nós tem pra trocar, nós tem pra cantar Nós fomos aqui, nós fomos acolá E nessa levada maneira Vou até te explicar Muito louco, bagulho, vão mandar Até sem ensaiar E com até sem ensaiar Nós mando o flow esquisito Tá vendo o bagulho, é louco Não passaria o flow ao vivo É ao vivo, o bagulho é esquisito É o MC Long, joga 10 e a faixa Que eu fico bonito Vem, vem Vem, vamos lá pai Fizado, pai Caralho, é foda Aí Cadê? E aí, tu Conta pro Lom Como que vocês dois vêm parar aqui em São Paulo Não sei se é É o Fegito Tá ligado? Você também é de lá, pai? Caralho, foda Foda Nós tava cansado, né, mano Vocês é dupla, vocês? Nós temos busca junto já Nós temos busca junto Nós temos busca junto Você uniu pra vir, né, mano? Ainda bem, cara Que vocês trombou esse cara aqui, hein, cara Porque, tipo, ele pode ajudar pra caralho Eu sou gratidão, viu? É, um por tudo Nós veio, entendeu, mano? Nós tava sem dinheiro ainda Pra comprar passagem e tudo Vendi meu relógio Vendi minha bicicleta que eu tinha Ele pegou o cartão do mano lá, entendeu? Aí comprou a passagem dele Eu já comprei a minha Aí me tocou, é Três dias, mano Só comendo biscoito de água E metendo macho É, um dia, todo dia Que eu fazia a música Três dias, só Eu nem via, mano Antes de nós vim Eu falei pra ele Cara, mas vocês já deram um passo muito grande Toda, mano Tá ligado, você tá ali Há quatro meses atrás Não era ninguém Tipo assim, já tem uma referência Um lugar Uns pessoal pra colar, tá ligado? Umas ideias pra trocar E você vê como eles estão unidos, pai? Dá o top a música de vocês Vai ser sucesso Quem não faz essa música? Você tem ideia? Já tá produzido, já Musicalmente, você que produz? Não, foi o DJ Boca, né? DJ Boca Da hora, foda a parada Dá pra fazer depois uma parada Tipo assim Com uma parada mais íntegra, tá ligado? Sai um pouco do funk Porque essa parada aí É uma parada que pode entrar na malhação E tal, se estourar Uma parada bem legal Se fosse pra produzir uma música aqui, pai Você escolheria quem e por quê? Pra produzir essa música Não, uma música Fala, mano Eu queria, pô Eu gostei Acho que me rima comigo Escolheria alguém aí? Ah, mano Eu acho que todos aqui Saíram lendo comigo, é Todos Eu me adapto com qualquer pessoa Tipo, e eles também Tipo assim, são tudo profissional, irmão Aqui qualquer Tipo assim, se nós Nós fazemos uma música Em cinco minutos aqui É mesmo Com qualquer parceiro Até com ela ali mesmo Eu faço uma parada aqui Mais falando de sofrimento Ela falando uma parada de amor Tá ligado? Com ela aqui também Ela fazendo Qualquer pessoa aqui Eu me dou bem, mano Porque a música é isso, né? Quem respira a música O outro que tá do lado Que respira também Até eu e ele aqui também Nós fazemos uma treta Eu com as crianças Nós fazemos um bagulho Acontecei Nós fazemos rápido Cinco minutos, gente É muito fácil É só pegar um papel Uma caneta Ou então tem um gravador ali Que nós grava rápido Nós fazemos a música Tô mentindo, Tony? É isso, mano Quantas músicas Tu já viu eu gravando? Várias Então eu mato Mata a nota não Então os moleques Também é tudo bom Que eu vim já Vocês estão Tão profissionais Sabe a situação Quem quer produzir uma coisa? Eu quero Eu quero Caraca Pra nós fazer uma parada Nós tudo, né? É isso aí Melhor, né? Tipo assim Se nós quiser fazer Cada um pedacinho Tipo de um minuto Nós fazemos uma música Tipo sete É, pica um sete Não, uma cypher, né? É uma cypher Nós tudo Que dia que nós dá pra descer Na sua goma lá? Conhecer seu estúdio Sua casa E levar os meninos lá Pra conhecer Demorou, demorou Eu vou combinar com o Tony Nós ver isso aí, né, Tony? Isso mesmo? Essa semana Vai se combinar do brinquedo pra lá Aí semana que vem, mano É isso? Semana que vem Dá pra curtir na praia lá? Dá, dá pra curtir na praia Dá pra nós fazer Vários pião lá Você é da bachada? Sou lá, lá praia grande Ah, que legal Mas tô me mudando pra São Paulo de novo Mas por enquanto eu tô lá ainda Então é isso, rapaziada Vários pião lá Imagina de novo Contando, contando Girando cifrões Me renomearam com um M na canção Vários pião na tesouro Desse ano de novo Lá já fogava pé Imagina de novo Contando, contando Tirando cifrões Me renomearam com um M nas canções Um dia já pede Avante com a mentir Se não por ajudar Não seja combatente Penetra Se joga Todo lado de lá Porque de cima Dessa roce É que fecha Cercando Me entra Cercando A inveja Deus está no céu E nós Vamos aqui na terra Encontra Maltar e Espírito Nas felicidades Livre e leve Solto em qualquer Comunidade Fez fortuna Desgurou Desse ano de novo A inveja Rona da terra Evagina Tem um estúdio aí pra nós gravar Nós gravamos até agora a música Caraca, faltou estúdio, hein, Chris? Tá vindo, tá vindo, pai Chega aqui pra você conhecer Nesse estúdio ali, pai Dá hora, dá hora Esse é esse aqui, rapaz Consegue abrir lá sempre? Ah, vamos lá Ah, pensei que era aqui, pô Chega aqui, pai Chega aqui, pai Tu vê Tá aqui do lado Vem cá pra você ver Olha que legal Olha lá Galera, sai da academia, pai Saiu da academia já? E aí, pai E aí, vamos fazer a música? Quem vai puxar o bonde? Morou Acústico mesmo Se quiser que eu puxo, eu puxo, pai E aí, pai Puxa aí, pai Puxa pro canal aí, Chris Olha lá, já tá puxando ali, ó Já tá puxando ali, Chris, ó Olha isso, tá puxando Aí, ó Deixa ele pro último mandando ali, pô Faz um medro na laje Quer fazer agora lá, pô? Puxa em volta Puxa lá? Você que precisa chamar agora É você, pai O pai que tá Tá comigo não Eu sou amigo dele do dia a dia, velho É diferente de você do que eu, né? Não, chama lá, pô Não, fala Vamos fazer o medro no mercado Não vai mandar Começa aqui, né? Isso deve finalizar Não, não O medro já posta Sem edição Sem porra nenhuma É isso aí, pô É isso aí, pô É a ideia mesmo É só a média Tem que ser no começo Com o cantando Até o final É isso, é isso É isso, é isso É isso, meu irmão É isso, meu irmão Deixa o like Se inscreva no canal E aí, tamo com os caras top E aí, tamo com os caras top E aí, tamo com os caras top Certo, meu pai? Só fica batendo em mulher, entendeu? É isso aí Então é isso, pô Então é isso, pô